A beleza das coreografias, o colorido dos tecidos e a história de resistência fazem dos blocos afro uma atrativa parte no Carnaval de Salvador. Quando o Malê de Baleio, o Muzenza e o Ilê Aie entram na avenida, encantam o público. É o momento de reverenciar os ancestrais africanos. Três metros de pano e uma habilidade adquirida ao longo de 41 anos para cobrir a cabeça das mulheres do Ilê Aie, com o turbante característico do bloco. Dete Lima também coordena a costura das 1.500 fantasias. A cada ano, um corte diferente. Minha inspiração, eu digo sempre, que vem de Deus, primeiramente, dos orixás e de toda essa pesquisa que é feita sobre o tema de cada ano. Nos blocos afro, os tecidos das fantasias contam histórias. Neste ano, o Ilê Aie homenageia os afrodescendentes da Jamaica. Outro bloco tradicional, o Muzenza, trará o tema Nordeste Negro. Ficamos aqui fazendo um mutirão com a galera, saímos daqui, terminou 4 horas da manhã, depois foram pegar o material que faltou. E a gente não para não, todo mundo se envolve. Vêm alunos, vêm amigos, todo mundo se envolve aqui. O Malê de Baleio é considerado o maior bloco afro de Salvador. São 7 quilômetros de pano para fabricar mais de 3 mil fantasias. É uma alegria total de você ver todo mundo ali vestido, sabendo que você é que produziu aquilo ali, aquela roupa. Tambor, cor e coreografia são a essência dos blocos afro, que fazem do carnaval um motivo para contar histórias e manter viva uma cultura que veio da África, mas vem se transformando na Bahia. Que Irimure é o nome que os índios Tupinambás davam à Bahia de Todos os Santos, que é o tema do Malê de Baleio, que vai ser cantado e dançado na avenida. Sinto com a minha autoestima elevada, de poder mostrar um pouco da nossa cultura, da nossa história, com a história de luta e de resistência, e mostrar toda a beleza que é o bloco afro Malê de Baleio. Tupinambás